Opa, opa, opa. Dobre bem, opa. Chega, como eu bebi, hein? Nossa, eu também, Tereze. Pior que eu bebi, eu não tô bêbada. Nem eu. Cheiro da caatinga da cachaça tentando aqui dentro comer que não tá bêbada, tia. Ô, Tereze, sempre é ser sua, bêbada nada. Dá bem que a gente vem antes da chuva, né, não, tia? Porque sem a gente não molhamos a nossa roupa. Arruma que eu preciso me acumar de vista. Ah, aqui, vou pegar uma água pra ver se passa a sua bebedeira aqui que tá braba. Tá lá em bebedeira, Checa, eu tô sem nenhum real, sem nenhum puto, sem nenhum... Tô durinha. E agora, Tereze? E agora? Agora que eu vou pedir dinheiro pros comparsas de Tizil. Eles vão ter que fortalecer. Enquanto eu não achar a maldita da mala do dinheiro desse homem. Tereze, mas tô achando já que esse dinheiro não existe. Já virou lenda, não aparece de jeito nenhum aqui nessa pensão. Pior que eu também acho que virou lenda. Mas o pior mesmo, Checa, é que eu tenho certeza que ele tá guardado aqui de dentro, ó. Aqui de dentro dessa pensão. Será, hein? Checa, eu vou te falar uma coisa. Quando o Finado se internou, que ele foi fora de pista e tal, foi na mesma época que eu vim morar aqui na pensão. É. Minha filha no leito da morte, ele segurou na minha mãe e falou assim, minha mulata vucu-vucu. Dona desse mexilhão fumegante. Olha, quando você mais precisar, eu vou te ajudar. Enquanto isso, meus comparsas vão te arrecadar. Quer dizer, meus comparsas vão chegar junto. Entendeu? Vou lá pro meu quarto pra dar uma descansada, que eu não tô aguentando essa dor de cabeça. Vai sim, relaxa. Mas sabe o que deve ser isso? O quê? Aqui é a cachaça. Qual que é o nome daquilo? O nome dela é capeta turbinada. Pelo amor de Deus, não tinha como ser feliz tomando um negócio desse, hein, Deze? O capeta, quando entra, quando vem por debaixo, o capeta entra e fala... Ih, minha filha, uma cor de louca. Ô, Sanderson, o que que é isso aí? Isso é muito feio, a pessoa que chega assim na casa dos outros e fica ouvindo as conversas dos outros atrás do muro. É feio. O que é isso, minha princesa? Eu tava ouvindo conversa nenhuma, não. Nem sei do que você estava falando, mano. Eu tô aqui procurando um lugar pra jogar meu colchonete, que eu vou ter que dormir aqui hoje. Ah, só? Vai dormir aqui, Sá? Vou. Ah. Então, hoje, que é o dia das bruxas, dá assim pra gente, né? É? Soltar as bruxas, né, nossa? De repente, hein? Até melhor, que esse dia das bruxas eu vou soltar minha pereleca. Onde, hein? Quer se esquecer, cara? Pega na tua cobra, né? Aí, minha princesa, realmente é um convite assim, inegável, mas, infelizmente, vou ter que refutar da oferta de formas que eu tenho que fazer uns corre aí hoje. Que tal tu quer ficar no zero a zero pra abrever-seu? Eu, ele fala comigo, não. Eu não sou mulher de ser dispensada. Que é isso, também. Aqui! Que tu quiser tomar um todinho, ó. Halloween no Meier. Com chuva, ninguém merece. Pobre fogo, não pode ouvir um trovão que já fica com medo de sair correndo. Deixa eu ficar com medo. Cuidado com essa coca, que a coca se pega! Ha, 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 ha! Gostou? Arrasou, dona Ju. Minha mãe foi o mico da festa. Cara, ninguém entendeu a minha fantasia, né? Claro, não entendeu porque só as pessoas... Desculpa. Não entenderam por quê? A sua fe... Porra? Só eu entender a sua fantasia se o tema da festa fosse o sítio do pica-pau amarelo, né, mãe? Mas o tema da minha festa era o sítio do pica-pau amarelo. Eu fui com essa bruxa aqui porque é a bruxa do sítio. E eu quis um motivo brasileiro, entendeu? Não queria ficar fazendo uma coisa americanizada, tá? Ai, minha mãe é muito patriota mesmo. Patriota sem medo do ridículo. E aí, Fernando? Quando trovejou, eu saio correndo com medo da chuva, procurando a Teresinha e me conta. Ush! Gente! Quem que é isso? É um anel? Não sei, acho que era. Pronto, gente. E aí, Ferdinando? Quando começou a trovejar, eu saí correndo com medo da chuva, fui catar a Teresinha e não soube. Tu ganhou ou tu não ganhou? Óbvio que eu ganhei, dona Jo. Não tinha ninguém do meu nível naquela festa. Você viu minha imitação de zumbi? Não. Vou te mostrar. Jéssica, faz assim a menina assustada aqui pra mim fingindo que tá com medo, igual naqueles filmes, pra eu mostrar pra dona Zô. Vai pra lá, vai pra lá. E aí, Ferdinando? Puta susto do cacete, mano. Viu como imprimiu? Muito! Dá licença. Só passei aqui pra ir no banheiro. É a loira do banheiro! O que foi, Sanderson? Você assustou com o quê? Eu não me assustei com nada, mano. Eu tava ligado que era você, só que foi de repente, assim, tá ligado? Sei. Já o seu Wilson não assusta ninguém, né, mano? Até uma criança mete mais medo que você, seu Wilson. Quer saber? Pra mim, já deu de Halloween, beleza? Vou lá tomar conta do meu namorado do jeito que ele tá no cio, capaz dele se tacar da janela. Não tem nada a ver com isso, hein? Gente, você gira a minha bandeja que eu guardo aqui? Queria servir umas coisinhas pra gente? Eu tinha certeza que eu botei a bandeja aqui, ninguém viu, não? É, mas pra nós também não precisa dessa cerimônia toda, não, de servir na bandeja, né, dona Gil? Não, tudo bem, só que a bandeja tem que aparecer, né? Porque é herança da minha família, entendeu? É coisa muito importante, tem que aparecer. Gente, sabe o que seria maravilhoso a gente fazer hoje, que é dia das bruxas? Diga, Úrsula. Uma coisa que eu morro de medo, a brincadeira do copo. Ai, eu também morro de medo! Vamos brincar? Vamos! Ai, eu tenho pônico dessa brincadeira, eu não quero brincar disso não, fico tensa. Eu vou ir pra horta dar uma... uma relaxada, uma regada. Cuidado que a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega daqui... Ai, gente, francamente, pelo amor de George Lucas, brincadeira do copo? Sério, todo mundo sabe que isso é crendice, essas coisas não existem, não tem nenhuma comprovação científica. É que nem loura inteligente, zumbi gay e paulista engraçado. E agora eu vou me retirar, com licença, vou ver se eu consigo assustar alguém até antes de meia-noite. Só eu que não consigo! Deus me livre e guarda uma pessoa dentro de cá, não é, Naja? Parece um estrupiço. Ah, menina, o sono não tá comigo, eu não consegui dormir. Tirei uma coisa... Terezi, a gente vai fazer a brincadeira do copo, vamos! Eu quero com essas coisas não, eu não gosto dessas brincadeiras, eu quero não. Eu tô forte. Que isso, menina, é ser boba. Você pode se conectar e conversar com o final do tizinho. Você tá achando que tizinho é igual de neogênico ficar dentro de um copo? Claro que não, meu amor. A gente faz a brincadeira, eles se conectam no copo e a gente conversa com ele. Mas é verdade, mano. A rapaziada, quando eu era pequeno, lá na escola, não que eu frequentasse a escola, mas a rapaziada brincava disso direto e reto, mano. Jack, então agora seria esse o melhor momento pra gente podermos falar com o tizinho. Sobre. Vamos então brincar? Vamos, lógico. Eu vou chamar a Jéssica. Chama. Bota as cadeiras assim. Tomara que ela tope. Terezi, a gente não conseguiu falar com ele. Ah, meu Deus. O tizinho vem aqui é hoje que eu dou pra ele. Ah, meu pai. Volta aqui. Não adianta. Eu não vou conseguir assustar ninguém. Tô ligado, mano. Tô ligado. Não, os caras estão na pressão aí. Não, vou devolver o dinheiro, mano. Não, fala pra eles não apavorarem a rapaziada aqui no Rio de Janeiro, não, mano. Não tem necessidade disso. É que eu fico mal, mano. Minha consciência tá pesada. Tá tipo o Jô na minha consciência. Por causa da dona Jô, exatamente, mano. Que eu não gosto de dar essas voltas nela, tá ligado? Mas eu também descobri um jeito agora que vai ser, ó, daorinha. É. Tem um dinheiro aí, tem umas coisas misteriosas pintando aí. De repente, nós nem vamos precisar fazer mais nada disso, tá ligado? Firmeza. Caraca. Não, a chuva aqui, mano, que ameaça, ameaça e não chega, tá ligado? É, não. Tô ligado. Tô ligado. Firmeza, então. Tchau, tchau. Seu Wilson, vou dizer uma coisa. Você é brasileiro mesmo, viu? Não desiste nunca! Mais firmeza, mano. Continua aí que você chega lá. Marque minhas palavras, Sônia. Eu vou conseguir te assustar, Sônia. É isso, mano. Marque as minhas palavras. Como é que eu vou fazer pra pegar esse desgraçado? Por que as pessoas se assustam? Como é que as pessoas se assustam? Seu Wilson tem medo da cuca, é? Cuidado que a cuca, que a cuca te pega. Te pega daqui, te pega de lá. Te pega daqui, te pega de lá. Te pega de lá. É uma promessa, Dona Jo? Porque se for, olha, não sei se meu coraçãozinho dilacerado consegue aguentar mais falsas esperanças, não, viu? Seu Wilson, sabe o que eu vim fazer aqui na laje? O quê? Vê a lua. Sabia que hoje é lua cheia? Se eu sabia que... Dona Jo, eu recebo o e-mail da NASA todo mês, tá? Pra me avisar da posição da lua. Eu sou formado de engenharia geral. Eu entendo de alquimia e até um pouco de astrofísica. Se você pergunta se eu sei se a lua tá cheia, eu sei que a lua está cheia. E você sabe o que isso quer dizer? Eu sei o que isso quer dizer. O quê, seu Wilson? Isso quer dizer que a lua tá posicionada na frente do sol, refletindo os raios solares, dando esse efeito de lua cheia. Existe uma credência... As pessoas acham que a lua... Mas a lua não cresce. A lua tem o mesmo tamanho, ela só vai refletindo espaços maiores de luminosidade. Interessante, né? Mas não foi isso que eu quis dizer, não. Não? Assim, no dia que a lua tá no auge dela cheia, ela manda uma energia diferente, entendeu? Uma coisa assim que aguça os nossos sentidos, entendeu? A nossa sensibilidade. E aí, é uma boa hora pra gente abrir o canal da intuição. Aí, fiquei arrepiada, seu Wilson. Calma, que não é a sua hora e ainda vai chegar. Eu acho que eu tô te entendendo. A intuição, né? E o que a sua intuição aqui tá dizendo? Que a pessoa amada tá mais próxima do que você imagina? Não. Que os seus sentimentos secretos e ocultos estão menos secretos e ocultos do que você pensa? Também não. Que você vai transar com alguém na laje? Hein? Um cara alto, forte, charmoso e super gostoso? Ai, até que não sei nada mal eu transar na laje com cara forte, alto, musculoso, bril, gostoso. É, mas no caso não tem, né? Ai, seu Wilson, mas eu acho você tão charmoso e não fica aborrecido não, tá? Mas o que a minha intuição disse não foi isso. Então foi o que a sua intuição falou? Que a sua intuição não tá falando alto o suficiente pra eu entender. A sua intuição é tímida, ela não compartilha. O que que é? Vamos jogar limpo aí. E como é que você fez pra fazer aquela voz tenebrosa? Então, eu peguei umas fitas cassetes antigas da Terezinha com a voz e gravações do Tzill, entendeu? Dei uma trabalhada, foi o meu talento vocal que fez isso. Menino, ficou igualzinha de Tzill, não é, né? É um palhaço. Muito obrigado, minha lanletinha. Isso tudo porque ficou todo mundo sacaneando. A minha fantasia de Pluft, entendeu? Pluft, um personagem clássico da Maria Clara Machado, dizendo que eu não assustava ninguém, inclusive o Sanderson, né? O Sanderson que falou que eu era o quê mesmo, Sanderson? Tanga frouxa. Tanga frouxa. Divertido foi ver o autor de tal alcunha saindo por aí se mijando inteiro, né, ô Sanderson? Nada a ver, mano. Isso daqui, o bagulho da incontinência urinária, que na verdade eu tava assim, meio ruim da condição financeira, eu não pude pagar as consultas médicas. Mano, não tem nada de medo não, mano, ei. Nada de medo não? Por que que você não expliquei esse putzil atrás de você? Ah! Vou dizer pra vocês, mano, vou dizer, viu? Nós vem de São Paulo, dá uma força, tá ligado? Dá uma força aqui pros cariocas do Meyer, tá ligado? Não é o Lebron, não é o Ipanema, não é um bagulho assim. Nós vem pro Meyer, dá uma força pra rapaziada, e é recebida assim, caspiada, tudo de mau gosto, mano. Dá licença, mano. Tivemos sorte que a gente não foi sofrido com a tua mão leve, né? Uhum. Que isso, dona Jo, eu já expliquei umas 18 vezes, tá encanada, mano. Tô falando, eu ia devolver o bagulho, era um empréstimo. Tu ia quando? Quando? Que data que tu ia me devolver? Dona Jo, o dia que galinha cria dente. O que é isso? Ou então que o America subir pra primeira divisão. Ô, 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 vamos dar exemplo pra vocês zoarem o America, tá? Ou quando a Unidos do Cerol for pro grupo especial. Ops, qual é o teu problema com a minha escola? Problema nenhum, você já é a rainha de bateria, não tem como ser pior que isso. Só jabulando, você para de zoar na minha escola. Se eu te levantar, que se eu for aí, eu vou te arremetar. Pera, para, para com isso, gente. Vamos aproveitar que a alma penada já se foi, aliás, nunca esteve, né? E vamos comemorar, finalmente, o Dia das Bruxas? Vamos, dona Jo, que eu tô pronta pra autocurada da minha ressaca. Então. Gente, vocês lembraram de alimentar a Terezinha? Para com essa brincadeira, Wilson. Pô, dessa vez não fui eu, não, cara. Acabou a bateria do meu microfone já tem um tempo. Ela tava vermelhinha desde o segundo ato. Não foi você? Não, não fui eu. Ué, então foi o diretor, Cezinha? Foi você? Fala, Cezinha. Não, não, eu também não. Ué. Gente, isso não foi o Cezinha, isso não foi o Wilson, isso não foi ninguém daqui... Só pode ser o... 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 Xizil. O... 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 O...